Fala galera, olá a todos, Fã, Certo Games, estou vendo mais um vídeo para vocês Hoje é domingo, é dia de chatos da comunidade, é Battlelock Fear Estamos aí com o nosso modo arena Hoje eu vou dar uma olhada no que nós temos em destaque Botão de rosa Vamos ver o que nós temos tanto, é só coroa É só coroazão, tá? Então, é isso, vamos lá É, Kings, né? Ué Oh, delícia, hein? A gente faz assim, ó Vamos começar a brincadeira Isso Eita, delícia, hein? Olha mais um aí, ó Ah tá, não pode Tinha até me esquecido disso Por que que ele está indo lá por cima? Bora Bora Mô, pegou ainda Ah, ah Eita, delícia, hein? Coisa gostosa É assim que a gente gosta Tá, vamos lá Eita, gostoso, olha que delícia Toma aí mais um, toma aí mais um Pegou ele não sei aonde, mas pegou Pegou de novo Eita Tá bom, vamos lá, corre aí, corre aí Ah, muito bom Vixi, ai tu zoou hein Rapaz, isso aqui vai ser tenso hein Se fosse pelo menos liberar, mas não Cara, ele jogou ainda por cima o negócio ali Aí, consegui Você é sem família hein, cara, pelo amor da, olha, não vai dar não esse daqui Cara, impossível gente Aí Aí nós tiramos um Um aqui Ele teria que vir até a mim, mas Eu já expliquei isso aqui uma vez Que eles não são configurados Gente O bot, né, no caso Ó, eles não são configurados Para estarem vindo aqui, entendeu Então eles não conseguem, ó Entendeu, ó E é isso E é isso MVP não tem como Porque Assim, é um pack legal É, mas O bot, ele não tem muitas configurações Para Isso aqui Porque assim Quando eu vou criar um modo arena O que que eu penso, né Eu vou tentar Fazer A ideia, né É que você joga um modo desse No modo Online Com seus amigos, né Beleza Só que Aí, a outra ideia também É que você pense Se eu não tenho um amigo Para jogar isso Eu tenho que ter um bot O bot não consegue fazer certas coisas Tipo Tentar destravar isso dali Ele não consegue Entendeu Um bot mais ou menos Assim dizendo, né Ó Ninguém ganha MVP Tudo bem Eu ganhei Mas não teve briga nenhuma Entendeu Ó Acabou a fase Entendeu Então o criador tem que pensar Nessas ocasiões De que o bot Ele não consegue Fazer certas ações No jogo Ô louco Porra Entendeu 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 Ó Ele tem um frame Vizinho É ruim isso daqui gente Porque Mas assim Só ficou melhor Porque Porque assim Eu consegui tirar Ele daqui Entendeu 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 É um frame complexo por isso Que acaba sendo Que acaba sendo meio que Um tédio A fase ao mesmo tempo Porque não acaba nunca Né Se eu tipo assim Não trago ele pra perto de mim Ia ficar só eu de novo ali Foge do laser Fica no laser E aí E aí E aí Usurpables? O que significa usurp? Para ele conseguir vir aqui, ele teria que morrer, e beleza, ele aparece aqui, teoricamente, próximo de mim aqui por exemplo, ó. Ó, até nem graça, gente. Chega a nem ter graça, vamos ver o que acontece. Você vê que ele fica todo bugado ali, gente. Ele não consegue fazer algumas ações, gente. É complicado que eu fico o bote meio morto. Vamos lá. Vamos lá. Oxe! Que brisa! Ah, cara, isso aqui está completo, gente, porque ele não fez... Que brisa! Que brisa! Que brisa! aí eu faço isso, subo nesse, aí só assim vale, ah tá, é mas não tem graça gente porque a única fase né, que vocês viram ali né, foi a primeira onde o NPC ele consegue ter ação essas outras coisas aqui, ele não consegue nem processar vamos lá vamos lá porque senão não tem graça gente, tem que ter diversão aqui se não tiver uma coisa desafiadora, não tem graça pô, eu quero que ele venha pra cima, entendeu quero que ele se sinta motivado a vir, então porra o louco, zarulho demais entendeu, nem que eu fique destruir, assim, isso deixa eu ver se eu consigo, vamos ver, ó, eu fico parado, ele vai vir pra cima de mim, ó estranho geralmente ele viria pra cima de mim, né, como todas as outras fases, mas ele não tá, ele tá de boa, tá na paz e amor 60, aí mas porra, se eu não vou ali retirar ele, ele não vem, cara, não é essa a ideia a ideia é que ele venha mesmo de qualquer forma o MVP fui eu mesmo, né é só escritar o problema no seu pack, criador ele tá muito mal configurado isso, ele não me segue, porque são coisas que um NPC não tem como fazer eles não foram configurados, eles não foram configurados pra fazer isso ó, esse, esse ele já tá entendendo, ó olé, olé, olé isso, boa, boa, aí sim vamos lá, vamos lá, uhul, chega aqui, chega aqui que gostoso, hum, chega aí ah, que delícia, vem aqui fica aí, fio fica aí eita, coisa gostosa, hein bora tô falando um pouquinho também de arena, gente, porque tem horas que eu preciso me distrair um pouquinho olé, olé, olé ah, que maldade, né, gente morra, do outra forma, mas morreu eita, coisa gostosa, hein, explode vamos lá bem legalzinho, uma fase um pack totalmente só do modo coroa, mas bem legal só, o seu problema é só esse, cara, é você ter feito umas coisas que o NPC não consegue fazer opa, toma aí, ó o presente aí morra ó o presente, ó o presente ó o presente aí chegando, olha mais outro aí olha o outro olha mais um olha o presente meu filho, nem eu escapa aqui olé, 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 olé se nem eu estou escapando, imagina você, meu querido eita, olha olha como vem olha como vem muito bom, muito bom, gente muito bom mesmo bem legalzinho esse pack rapaz, essa é dura, hein pronto agora eu já fiz minha parte eu já fiz agora, é, aqui eu não vou conseguir atrair ele nunca nem ferrando esse daqui é literalmente só esperar o pack acabar e já era, gente porque esse daqui ele não vai ser atraído de jeito nenhum uma pena, né ó, é isso, ó nem vou perder meu tempo porque não vai, cara mas eu já falei que isso daqui ele teve a chance de vir mas ele não veio, então por exemplo, e quando ele morre ele tem que aparecer em algum lugar a coroa não é um lugar de respawn entendeu então acaba sendo complicado algumas coisas por isso porque é umas coisas meio incompletas que o o personagem não consegue fazer o NPC, né no caso vamos ficar aí, ó ficar esperando aqui um tempão que não tem como, cara como eu falo quando a coisa quando a ação não é configurada para o NPC é complicado, gente ela tem que ser configurada para o NPC beleza, vamos lá temos mais seis fases agora, né então vamos ver aqui a primeira delas nossa, essa vez eu comecei do outro lado bicho olé 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 ai meu Deus pegou pelo menos o MVP eu garanti já aí assim é da hora pô e aí tá delizou Será que eu não consigo sair, não? Tentei ver se eu conseguia sair Boa, garotão! Eita, nóis, é nóis Assim já fica legal Tch, opa, ai Vamos lá Peraí, vamos lá Chega aí, mano Chega aí Salve aí Não Chega aí, mano Chega aí, chega aqui Isso, vem comigo Vem comigo Porque senão não tem graça Olé, olé, só vai Olé Isso aí, assim que a gente gosta O que é que foi? É, o NPC não teve vez lá Não dá de ganhar todas as NPCs Infelizmente, acontece Vamos lá Olha quem vem aí Olha quem vem aí Olha quem vem aí Vem, vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Ai, fica aí um pouquinho Fica aí, mano Pode ficar Só que ele vem sempre pro outro lado, né, gente Engraçado, incrível Olé, olé Pode vir Pode vir Pode vir Minha filha Opa Boa Fica aí Fica aí Continua Pode continuar Que mancada, né, gente Pode continuar, pô Toma 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 mais um pouquinho Eita delícia Uhul Só Só E é isso aí Que que a gente gosta Vamos lá Vamos lá E agora chegamos às nossas últimas 3 fases, gente Então vamos nessa agora Ué, não quer entrar não Vamos lá Vamos lá Bora já Bora já Bora já Bora já Isso aí, mano Isso aí Isso aí Chega Chega Salve Salve Bora 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 Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Amém. é isso aí, boa, não dá pra ver gente só mais duas fases será que eu sou o mvp? imagina, besteira né olha que bichinho ligeiro, gente toma aí, mais um olha aí, olha a bomba aí, gente vamos lá, segura a bomba olha a granada aí chega aí, cola os dois morrem, mas é nóis eita, é delícia, hein coisa boa, gostosa, né toma aí, olha o granadão, olha o granadão é muito roubado, gente tá bom, pode ficar aí vamos, fica aí, pô tô esperando vem, cola aí, cara cola aí tá bom, vamos lá vamos continua aí, filho continua aí em cima, vai pode ficar pode pegar a coroa, vai, vamos vamos lá mais e mais e mais ai, toma, que maldade, gente consigo fazer muito ponto ainda, você, pô eu, com uma apelação dessa vamos lá com a última fase de hoje, né vamos ver foi quase um bom pé o problema é que olé vamos começar a brincadeira eita, agora vamos eita, delícia, agora vamos olé olé toma o vampirinho tem uns negocinho aqui, tá não sei se você chega a pego em alta velocidade, gente é super boa beleza, e aí não sei onde ele tá vamos esperar onde será que você caiu ali embaixo ali embaixo ele tá deve estar tentando subir mas eu não sei o que que tá o que que o está impedindo e nem vou tentar saber, tá é, agora que já ganhei vamos tentar saber todo bugado, né, gente é isso aí no mais é isso aí, galera se gostaram do vídeo, sabe, deixa seu like nele inscreve no canal, que isso ajuda muito comentem o que vocês acharam e nos encontramos aí no próximo episódio de nosso Better Block Feeding então até a próxima falou tchau, tchau